Alô pessoal, eu pretendia responder as duas últimas perguntas juntas, mas devido a gripe que peguei esses dias e as estrapalhadas da minha operadora de internet, achei melhor separar as duas perguntas finais. Fiquem à vontade para rir e fazer piadas sobre a forma como eu estou falando. Antes que alguém fale que eu estou gripado por castigo divino, evidências por favor. Aos que chegam agora ao canal, aconselho a assistirem os vídeos anteriores nessa lista antes de começarem eles. Nos vídeos Um Bully, Um Gagão e Um Ateu, parte 1 e 2, estabeleça os termos que uso e a posição que defendo. Já nos vídeos Respostas às Sete Perguntas para Um Ateu, parte 1, 2, 3 e 4, vocês podem ver os argumentos e como que é argumentos usados até agora e algumas definições adicionais. Gostaria de lembrar que não importa o que outras pessoas acreditam ou deixam de acreditar, se com tais crenças não causarem prejuízos a si ou a outros. Mas vamos a mais uma das sete perguntas. Devo alertar que dessa pergunta em diante é tudo puro proselitismo, então apertem os cintos. Sexta pergunta. Você conhece alguém que teve uma vida miserável, transformada simplesmente pelo poder maravilhoso do ateísmo? Alguém que depois que se tornou ateu conseguiu com essa filosofia salvar seu casamento, sair das drogas ou algo assim? Se existe algo que o ateísmo não oferece a ninguém é esperança. Não estou falando do céu nem do paraíso, muito menos de salvação no futuro distante. Não. O que eu estou falando é de esperança no agora, aqui no imediato. Será que algumas pessoas, talvez com alguma citação de Charles Darwin, de Richard Dawkins, será que alguma dessas citações pode se comparar às palavras de Jesus? Por exemplo, as palavras de Mateus, de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28. Olha as palavras de Cristo. Vê se Richard Dawkins, se Charles Darwin conseguem trazer algum tipo de esperança semelhante para qualquer pessoa na terra. Encontramos isso em Mateus 11, 28 e 30. Querido, o ateísmo nunca salvou nenhum casamento, nunca tirou um bêbado da sarjeta, nunca tirou uma prostituta das ruas, nunca restaurou uma família. O ateísmo nunca trouxe nenhum tipo de benefício para qualquer pessoa na terra. Agora, o cristianismo tem trazido esperança ao seu coração. E dias melhores, não apenas na eternidade, mas também agora, enquanto você vive aqui na terra. Vou responder dividido em seis pontos. Primeiro, deixem-me parafrasear o que não é ateísmo. Ateísmo não é mágica. Ateísmo não é filosofia. Ateísmo não é uma crença. Ateísmo não é religião. Ateísmo não é dogma. Ateísmo não é ideologia. Ateísmo é apenas a postura de rejeição da afirmativa ateísta da existência de deuses, por não haverem provas que suportem tal afirmativa. Segundo, ateísmo não fornece nenhuma esperança. Ao colocar em certos líderes religiosos que vendem falsas esperanças e perdões diariamente em cultos, problemas de TV, rádio, etc. O ateísmo liberta você de falsas esperanças. O ateu ou ateia não fica sentado esperando uma ajuda mágica quando passa por dificuldades. Ele ou ela arregaça a mulher e se esforça. Se este ou esta precisa de ajuda especializada, vai procurar um profissional qualificado para lhe ajudar. Este ou esta, sem qualquer outra pessoa, também pode recorrer a amigos e a familiares. Se não for um dos casos onde a família trata ele ou ela como bovelha negra por ser ateu. Terceiro, não tenho de cabeça frases de Darwin ou Dawkins, mas será que servem os seguintes autores? O que é afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. Christopher Hitchens Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Carl Sagan Eu prefiro ter perguntas não respondidas que respostas que não podem ser questionadas. Richard Feynman Francamente, não sei se Feynman era ateu, mas não importa, pois a frase se aplica perfeitamente a todas as religiões. Também poderia mencionar algumas frases de Nietzsche, mas ele é um dos filósofos mais mal compreendidos da história, então deixarei para falar da obra dele em um vídeo onde possa me dedicar a explicar os principais conceitos dele em detalhes. Carlos Quarto, esse pastor e também você que está assistindo é ateu com relação a pelo menos a maioria dos deuses que já foram criados pela humanidade ao longo da história. Ou vai me dizer que acredita em Zeus, Odin, Vishnu e etc. O único Deus que esse pastor parece acreditar é o Deus das religiões abrahâmicas. E quanto a você que assiste, fique à vontade para retiscar nos comentários sua opinião. E para o Deus das religiões abrahâmicas, assim como qualquer outro Deus criado pela humanidade, não existe evidência que suporte a alegação de existência de tais entidades. Gostaria de lembrar também que o Deus das religiões abrahâmicas não foi o primeiro Deus único proposto na história humana. Se quer mais detalhes sobre o primeiro monoteísmo criado, procure por Atonismo, Atom e Akenato. Links na descrição. Quinto, as únicas coisas que a fé pode curar são, curiosamente, aquelas passíveis de sofrerem influência no efeito placêntico. Todas as formas de cura que alguns religiosos alegam serem alcançadas graças à fé, podem ser alcançadas por veios completamente seculares, de forma mais confiável e replicável. Um estudo publicado no American Heart Journal, sobre o efeito de orações em pacientes que se recuperavam de cirurgias cardíacas, mostrou, na verdade, que aqueles que sabiam que pessoas estavam rezando por eles, desenvolveram complicações com maior frequência. Irônico, não? E a ironia não acaba aí. Para deixar claro, o estudo que mencionei foi bancado pela Fundação Templeton, uma organização cristã americana que promove design inteligente e deseja inserir o mesmo a todo custo das escolas americanas. Então, pode esquecer a palhaçada de conspiração de cientistas ateus. Vou deixar o link da wiki dessa fundação na descrição. E não foi o único estudo feito sobre cura por orações. Mas o resultado, curiosamente, nos estudos bem formulados e executados, aponta apenas para efeito placebo. Falar que apenas seu Deus pode curar algo e não apresentar provas disso implica em curanderismo e falácia da alegação especial. Charlatanismo e curanderismo podem ser encolocados nos artigos 283 e 284 do Código Penal. Deixarei na descrição. Como já falei agora há pouco, um ateu que fique doente irá procurar profissionais da medicina, psicologia, etc. para receber seu tratamento. Pela lógica desse pastor, os religiosos precisariam contar apenas com seus deuses e sua fé. Então, por que vemos religiosos procurando tratamento médico frequentemente? Como o caso do pastor evangélico que afirmava poder curar outros, mas precisou operar o joelho. Será que este pastor recomendaria ao ente querido com câncer que abandone tratamentos médicos provenientes da ciência, em nome da cura pela fé? Ou ele mesmo estaria disposto a fazer isso se fosse o paciente? Sexto, esse pastor adora mencionar textos bonitinhos da Bíblia. Mas eu poderia mencionar outros tantos que deixariam a maioria dos cristãos, no mínimo, pensativos. Se você que está assistindo for cristão, recomendo que tente ler a Bíblia do começo ao fim. Não fique apenas nas passagens selecionadas a dedo pelos líderes religiosos. Não vou ler nenhuma parte da Bíblia aqui, pois teria que ler o capítulo inteiro para cada trecho, para não ser acusado de tirar do contexto. Para finalizar este argumento, gostaria de destacar que grupos de apoio anônimos com base religiosa não costumam permitir pesquisas científicas sérias de eficácia relacionadas a seus métodos. Por que será? Um alerta. Ninguém, seja ateu ou teísta, deve abandonar tratamentos de saúde comprovados em prol de curas místicas, milagrosas ou simplesmente não verificáveis. E para ser imparcial, um exemplo secular de alegação de curas sem evidências recente foi o caso da fosfoetanolamina. Infelizmente, o que não falta são pessoas dispostas a tirar proveito de argumentação falaciosa para lucrar de alguma forma. Pessoal, agora mudando o assunto, tenho um apelo a fazer. Uma moça chamada Milena precisa de nossa ajuda para ir fazer um curso na NASA. Se você puder ajudar ela, faça sua doação no link do Vaquinha, que deixarei na descrição. Caso não possa doar, ajude a divulgar. O prazo para doações encerra em 21 de setembro. Então, vamos ajudar essa brasileira que vive com a cabeça no meio das estrelas? Deixem seus joinhas e inscrevam-se no canal para receberem as notificações. Vídeos novos todas as segundas e hangouts só depois que abrir o passado. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.